O lindo, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui ao canal, pra mais um vídeo em tema. Deixa eu pegar aqui um horáriozinho que eu vou fazer. E aí, tudo bom? Não estranhe aqui, né, o local, porque tá muito quente, não tem condição de fazer onde eu vou fazer, gente. Eu vim pra cá, que aqui nesse cômodo tem ar-condicionado, vocês estão ouvindo um barulho aí no fundo, é o ar-condicionado aqui na sala, mas a gente vai ter que improvisar aqui meio que eu não tenho condição de fazer muito, tem que estar um calor terrível, tá? Um forno. E vamos nessa, né? Gostou da proposta, se inscreve, quiser consulta, me procura no WhatsApp e vamos lá. Qual o tema, Liz? O tema é Carla Dias e Felipe Beccari, o pessoal disse que Carla tava na casa de Felipe, esses de últimos dias, tirou foto na piscina. E aí, Liz? Eles voltaram? Eu falei, se você me acompanha, dê uma olhadinha no vídeo de previsões semanais. Dessa semana, o último vídeo de previsões semanais da Carla Dias, eu falei que ela ainda estava presa ao passado e que poderia, sim, dar uma chance ao passado. Eu falei, tá? Então, tá aí. O pessoal veio me procurar dizendo que realmente ela parece estar na casa de Felipe. Vamos lá, né? Vamos ver como é que está Felipe Beccari e Carla Dias. Carla Dias e Felipe Beccari se reconciliaram também. Vamos ver. Houve aí uma reconciliação. Houve aí uma reconciliação. Carla Dias e Felipe Beccari. A Interatriz. A Interatriz. Itchalá. Olha, eles estão ensaiando assim um retorno, né? É como se o que eu vejo aqui pode ser que a Carla realmente dê uma oportunidade para o Becário, tá, gente? Esteja dando assim, tá? Ela está colocando muitas pontuações, tá? Mas, sim, provavelmente eles estão se dando uma chance, uma mudança no solo. Vamos ver o que está nos relacionamentos, como é que está a situação entre Carla e Felipe. Becário, Carla Dias e Felipe Becário. Vou subir, vai lá, né? Sim, eles estão tentando se acertar, tá, gente? Deixa eu descer mais um cadinho. Olha lá, ó. O acerto aqui no final. Fala da separação, fala de outras pessoas. Mas, aqui, ó. Eles estão... O Felipe Becário está tentando se acertar com a Carla, sim. Parece que aquela está dando uma oportunidade aí para ele, tá? Então, o que eu posso dizer para vocês? E aí, eles... Eles estão 100% bem? Não, tá, gente? É como se eles estivessem ensaiando uma volta. Mas, ainda não está 100% não, tá? Eu vou perguntar ao... Tá nos relacionamentos se vai firmar mesmo ou não, né? Vamos lá. O relacionamento, né? Essa tentativa de reconciliação entre Carla Dias e Felipe Becário. Vai dar certo? Vai dar certo, sim. Vamos ver se vai dar certo, né? Vamos ver. Carla Dias e Felipe Becário já viu com a carta do acerto, a carta da união, a carta do carinho, a carta da casa, o lar. Vai dar, hein? Gente, tudo para dar certo, tá? Parece que... Muito olho grande, né? Muito olho gordo em cima também, o pessoal também é azul que vem na água, descoitada. Mas, sim, ó, tá? Apesar de toda... Todo estresse, né? Aqui, ó. Eles estão aqui, ó. Como eu falei, ensaiando um retorno, tá vendo? Aqui, ó. A carta do acerto, com a carta do sorriso, aquela coisa assim. Estão tentando, né? Ele tentando. Aqui é um compromisso, compromisso. Bem pensativo. Então, assim, o que eu vejo é que eles estão tentando, sim. A grande possibilidade dessa vez. De sair um casamento, assim, para 2024, hein, gente? Tô achando, tá? Sim, Carla Dias está dando uma oportunidade para o Felipe Becário. Se ela vai... Se ela vai divulgar isso agora, eu não sei. Mas o que ela tá dando, tá dando. Pelo tarô, pode ser que dê certo. Beijos. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado.